Fala, galerinha do YouTube. Boa tarde. Aqui é a plantação do jirimum. Ó, que jirimum. Meu bebezinho. Desses pés todinho de jirimum, a gente já tirou cinco jirimum. Muito lindo. É um amor. Quem aqui gosta de jirimum no feijão, jirimum na moranga, jirimum na moranga, jirimum cozinhado com leite. Muito lindo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, comenta, compartilha e dá o joinha. Bye, bye.